E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia, e hoje vem trazer para vocês mais um gameplay nostálgico aí de um super jogo de shooter. Falo de Giga Wings, esse que você tá vendo aí já no gameplay aí rolando aí. Esse jogo aqui é mais um daqueles que a gente acaba conhecendo através dos multijogos da vida aí, que a era PC vem nos proporcionando. Então eu conheci ele assim também, eu não conheci ele quando eu era kid, quando eu era novo, eu conheci ele há pouco tempo, foi em 2018 que eu conheci esse jogo. E como eu tenho trazido os jogos shooter aí para o canal, eu optei por estar fazendo a gameplay de hoje esse jogo aqui, viu? Aqui o tutorial, ensinando os comandos, aqui a tira, todo mundo já sabe, e tem esse comando aí, que é um campo de energia, que faz tipo um reversal. Quando eu uso esse campo de energia, ó, fico olhando, olha lá. Ele me protege por um instante do tiro inimigo, e ainda faz com que eu transforme o inimigo ainda em bastante item aí de pontuação, entendeu? Me dá mais probabilidade de fazer pontuação. E aqui é a bomba como você tá vendo aí. Me deixa um tempo transparente também, sem poder ser atingido. Entendeu? Isso já é uma coisa que é usada em tudo quanto é jogo de shooter. E esse personagem que eu escolhi parece muito com um personagem de Naruto até. Parece um boneco de anime. Os personagens aqui tem esses traços oriental aí mesmo, de anime mesmo. Esse tiro aqui dessa nave aqui é bom que espalha na tela. É o que mais espalha aqui das naves que eu poderia escolher. Sendo que esse tiro aqui, ele demora a ficar perfeito, como eu preciso, né? Ele ainda não tá 100%. Caraca, eles tão mandando muito tiro, cara. Deixa eu tentar fazer uma coletazinha. Vamos ganhando umas pontuações aqui. Ó a rajada. Não sei como é que eles não mandaram a rajada. Tava em cima de mim. Tinha nem como desviar ali. Tentar perder a menos vida possível nesse início de gameplay aí. Tentar perder a menos vida possível nesse início de gameplay aí. Esse jogo aqui, ele é um forte concorrente com o Don Pache. A ser o jogo que rola muito tiroteio. Caraca, eles não deixam ter um sossego, cara. Não dá pra ficar com bomba não. É igualzinho do Don Pache mesmo. E tem a gameplay dele também no canal aí. Não é personagem de Tekken, não. É jogo de tiro também, de navezinha também. Vamos usar a bomba. Antes que seja tarde. Eu acho que é boy já esse daí, hein. Um cara de ser boy, cara. Não, não é boa não. E tem esse lance aí, de vez em quando o boneco fica fazendo esses diálogos aí. No meio do gameplay. Caraca, eu tinha mandado a bomba. Ah, esqueci que acabou minha bomba. Tá valendo. Acho que só perdemos uma vida, né. Acho que eu cheguei a perder uma vidinha assim. Olha o rockzinho rolando aí. Ih, rapaz, vai encher de inimigo na tela agora aí. Eu não posso esquecer desse campo magnético que eu posso usar aí pra me defender. Caraca, tudo da hora faz proteção de tela a minha máquina, cara. Muito chato. E usei um reversão nele, cara. Ele já ia arrancar a vida minha. Caraca, não para de fazer proteção de tela, cara. Cara, eu tempo todo isso. Que inferno, mano. Não consigo resolver esse problema. Se eu quiser ficar fazendo proteção de tela a toa. Liberta. Ok, ok. Caraca, ele me empurralou ali, cara. Não sei como é que eu consegui escapar ileso. Foi sorte, sorte pura. E eles atiram de perto mesmo. São igualzinhos inimigos do jogo do Don Pache. Ele não quer saber não, mano. Não respeitam regras nenhuma, não. Tiram muito de perto. Rompi aí. Agora, aqui, a exemplo do Don Pache tem uma coisa de bom. Quando você perde a vida, você não perde totalmente seu... Seu tiro, não. O tiro continua forte ainda. O jogo que tem esse defeito aí de perder o tiro todo é o Aero Fight, o Sonic Win. Esse sempre perde tudo, cara. Tu volta a ser pobre. Vai ficar me encurralando na tela. Olha só. Tem quantas bombas? Nenhuma. Eu transformei o tiro deles em item pra mim, né? Em pontuação. Ah, eu joguei Heróico agora pra esses caras aí. Mas tem no outro. Caraca, fez proteção de tela, cara. Que droga. Tava demorando o PC voltar com essa sacanagem, cara. Boa, né? Fez proteção de tela. Sempre a máquina faz isso, né? Agora desestabilizou tudo. Boa, muita sacanagem. Isso daí não tem como desviar, não, mano. Isso aí, gente, damas aí. Mais uma proteção de tela. Caraca, fazer uma proteção de tela direto agora, cara. Eu não sei por que que dá isso, cara. Eu não consigo entender. É só quando eu tô gravando um gameplay, cara. Com o OBS Studio. Não tive escolha. Não vai morrer mesmo, né? Vai ficar dançando tiro aí. Mesmo fora da tela. Acabaram me arrombando. Caraca, é muito papelão, cara. O jogo. Não viu. Muito choro, cara. Com a mão, não. Não vai morrer mesmo, cara. Já vem. Mas flingue. Não vai morrer mesmo. Tá. Vamos cá. Sist reg�as. Sist reg�as. É, eles obrigam a usar bomba mesmo Não pode guardar bomba nesse jogo não É igualzinho aquele jogo do Dodon Pache À medida que a gente vai passando o jogo vai ficando assim Bem mais apelão Aí mais um Pzinho, sempre é bom pegar Um P de mais Caraca, dei mole, cara Agora eu dei mole Vou dar pra me ter sobrevivido ainda ali com essa vida Bom, tem três bombas aí pra me esquivar Mas eu tenho a ligeira impressão que ele esquivou também, cara Caraca, ele me atingiu como, cara? O que ele fez, que eu não sei É muito elemento na tela, cara É, a pessoa não consegue enxergar Eu, cara, eu pego da pontos, já Eu, cara, eu pego da pontos, já é o tanto de elemento na tela cara para enxergar nada o fantasma caracoles Deveriam pegar mais leve, cara Caraca, eles mandam tiro demais, cara Vê se quando a gente faz uma brincadeirinha aqui de se manter vivo Mas não é sempre que isso é possível, não, cara Nem sempre isso é possível Olha lá, tô dizendo A não ser como que você tem uma bomba, né Tem uma bombinha estocada Caraca, não recarregou logo o Gauss, cara O Gauss demorou muito a recarregar agora, cara Meu tiro acho que deu uma diminuída Ele não tá forte como antes, não Tem três bombas Ele não tá forte como antes, não recarregou logo o Gauss Ele não tá forte como antes, não recarregou logo o Gauss Caraca, resolveu fazer papel de parede direto mesmo agora Caraca, tá fazendo descanso de tela direto, cara A máquina Eu acho que isso já não é descanso de tela Algum problema com a minha placa, cara E é só quando eu tô jogando que isso acontece Isso não é normal, cara É só quando eu tô gravando gameplays aqui no meu multi-arcade que isso acontece Caraca, fez dois proteção de tela rápida ali Uma do lado da outra, cara Uma atrás da outra Que horror, cara Que horror, cara Aí só na bomba mesmo Aí não tem saída Não tem escolha E tomar ali proteção de tela Tá, bomba Caraca, eles não deixam eu ficar com uma bomba, cara Cara, são malas, meu Caraca, certinho na hora que eu voltei da esquiva O cara não perdoa, mano Ó, de novo ele me pegar na volta da esquiva Estão obrigando eu usar minhas bombas todas Olha lá, voltando da esquiva de novo Pega o inimigo O tiro tá até diminuindo Tanta vida perdida Ok 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 Não era bós, não Jurava até que fosse bós, cara Um roubo desse Caraca Caraca Eles já tiram demais, cara Anormal isso Olha lá Deixa eu me recuperar, mano Guardar umas bombinhas pro boss Ok 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 Caraca Caraca Eu fiquei na indecisão, cara Foi isso que aconteceu Indecisão agora aí que me matou Opa Vai me pegar na volta, não tinha nem como Também pedi por isso, né Opa Ok 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 Eliminar Tá com cara de final, hein Acho que aqui vai ser o mano a mano, eu diretamente contra o Bor logo Como é que ele já mandou recepção de Boa Vinda Caraca Que podes, cara Eu jurava que eu tinha um bônus Eu jurava que eu tinha um bônus Eu escutei Ok Ok Vou ficar Ah, que isso, cara Pô, tá demais também Deixa nem a pessoa fazer uma esquiva, mano Pô, não sei pra que que existe esse comando de fazer esquiva no jogo A gente pode não obedece isso, pô Só inimigo comum na fase que obedece esse comando aí Ah, o tiro ia pegando em mim na volta ali Caraca, li Gente, esse jogo é extremamente difícil, cara Só pra nascer quem zera isso daqui Perdendo poucos, continua aí Na hora, mano Na hora que eu ia soltar ali o escudo protetor, cara Acho que morreu, hein Tem até um coração ainda O impacto vital dele ainda Pô, agora é um tijolinho do Tetris que eu tenho que atacar O que é isso, mano? Que roubo Capê Acho que morreu, hein Morreu é nada E os personagens ainda batem um diálogo ainda Caraca É o que é isso? Vou enfrentar ele na dimensão dele? É isso? Mano, foi nem o PIE, cara Foi sozinho Caraca, joguinho bravo, mano Acho que deve ter sido o último, cara Epílogo Cara, esse boneco é todinho O nome daquele personagem Parece até o Sasuke até, cara Do Naruto Muito igual aos personagens do Naruto Esse boneco aí É, o jogo O jogo terminou, gente Por isso que eu tava roubando daquele jeito Tá explicado agora Mais um jogo terminado Mais um jogo apresentado A você que acompanha o canal A você que acompanha o canal É um jogaço da Capcom Embora difícil, né Podia ser mais facinho Já botei recorde ainda Game over Tá aí, meus amigos Mais um gameplay finalizado Mais um jogo apresentado a você Se você tiver vontade de se divertir com esse jogo Ele tem aí para as plataformas multi-aplicas Você adquire ele aí pela internet Grande abraço do Gaia Até a próxima Valeu